Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site 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 www.opusdei.pt Amém. 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 A gente vai começar a ensinar o grande De maneira diferente Deus vai começar a levantar Deus vai começar a levantar Deus vai começar a levantar Aplausos 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 Meu Deus Te dá muito glória Muito forte Aplausos Irmãos Aplausos Aplausos Meu Deus O Senhor Seja o nome do Senhor e da vida do Senhor. Para você, assista a ter força. E a corrente de libertação. E a corrente do nome é de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Entra nação do Senhor. Diga a vida do Senhor. A sua palavra se lembra. E o nome do Senhor será glorificado. Amém. Agradecer a oportunidade da festa. Agradecer a Deus. Se for sem que me dê um bem forte. A libertação. Bem de mãos. Deus é o Senhor. A vida de cada um. Amém. Louvado Senhor de Deus. Vamos agora agradecer a Deus. Meu Deus do Pai. Te agradecer. Nos apagreço a oportunidade. Pelos louvores e gritos. Pelas orações. Pelos labores. Pelos orais e intercessões. Podemos lhe dizer o cor de graças. Jesus chegou nesta noite. Abençou-te o povo. Abra as portas de nome e marido. Pergando-me a bênção do Senhor. Pergando-me a paz e a vitória. Pergando-me a paz e lágrima. Pergando-me a paz e a glória de Deus. Sobre a tua igreja. E o nome do Senhor Deus é glorificado. 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 Pergando-me a bênção do Senhor Deus é glorificado. a cada um, a cada um, a cada um, a cada um. a cada um, a cada um, a cada um. A cada um, a cada um. A cada um. A cada um.